E estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Plenárias desta semana, destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 31 de agosto de 2011. O primeiro destaque é exatamente aquele processo que envolve a questão de tratados internacionais, o recurso extraordinário 460.320, o relator ministro Gilmar Mendes, o Volvo do Brasil Veículos Limitados e outros versos de União. Um recurso extraordinário interposto contra uma decisão do TRF da quarta região, e também um outro recurso que acabou incidindo, sendo julgado nessa mesma sessão plenária, nesse mesmo julgamento, em matéria semelhante contra a decisão da primeira turma do STJ, que, por sua vez, deu provimento a recurso especial interposto contra a decisão do TRF da quarta região. Novo e outros autores do recurso feitearam um tratamento isonômico entre os residentes ou domiciliados no Brasil e na Suécia, aplicando-se a estes a isenção prevista no artigo 75 da Lei nº 8.383, de 91, em virtude de tratado internacional. A Volvo afirma que convenção firmada entre Brasil e Suécia impediria a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda. A União Português contestou a decisão do STJ, que acolheu o pedido das empresas da Volvo e assegurou o não recolhimento do imposto de renda aos súbitos suecos evidentes no Brasil e no exterior. Karina, o que se alega no caso para atacar de um lado a decisão do TRF, do outro para manter a tributação da Volvo? Tudo começou com uma busca pela Volvo para não ter que pagar esse imposto de renda quando da remessa dos lucros e dividendos para os seus sócios na Suécia. Então, ingressou-se com uma ação declaratória de obrigação de não recolher esse tributo, que na origem foi julgado em procedente. Recorreu-se ao TRF, o TRF confirmou a decisão de primeira instância, entendendo que haveria sim a necessidade de recolher esse imposto de renda, de haver essa tributação quando dessa remessa. Contra essa decisão do TRF, a Volvo recorreu. Um recurso especial ao STJ, o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para tentar reverter, buscando aquela tentativa de isenção nesse recolhimento. E o STJ, durante o julgamento, entendeu que a Volvo tinha razão, ou seja, de que haveria uma isenção por conta de um tratado internacional firmado entre Brasil e Força. Como houve, então, uma determinação do STJ de que haveria isenção, a União não se conformou e, buscando recolher essa tributação, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Daí nós temos o julgamento de dois recusos extraordinários. Um da Volvo interposto lá contra a decisão do TRF e um da União contra a decisão do STJ, que dizia que haveria isenção. Demos a triste do voto do ministro Gilmar Mendes, quando ele fala sobre a questão da nacionalidade, incidindo no raciocínio que levará ao final do voto. A redação à discriminação do contribuinte do franqueiro não se confunde com a isonomia tributária. Por meio da redação à discriminação prevista no Tratado Internacional Internacional, e, em outras palavras, a redação à discriminação prevista no Tratado Internacional 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 Internacional. No entanto, o acordo recorrido, a meu ver, foi além do que tornou equivalente a situações incomparadas. Isso é, misturou critérios distintos, como a residência e a nacionalidade. De fato, o elemento de conexão predominante no artigo 24 da Convenção Brasil-Fuestra, e geralmente porque a navegação da abdicinação prevista em todos os tratados contra a distributação da renda, é a nacionalidade. Disponha o artigo 24 da Convenção entre o Brasil e a Suécia para evitar dupla tributação em matéria de imposto sobre renda. Os nacionais de um Estado contratante não ficarão sujeitos, no outro Estado contratante, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente, diferente ou mais numerosa do que aquelas a que estiverem sujeitos, os nacionais desse outro Estado, que se encontrem na mesma situação. O termo nacional é designa. Todas as pessoas físicas que possuam a nacionalidade de um Estado contratante, todas as pessoas jurídicas, sociedades e pessoas, e as associações construídas de acordo com a legislação em vigor num Estado contratante. A tributação de estabelecimento permanente que uma empresa de um Estado contratante possuir no outro Estado contratante não será menos favorável do que as das empresas deste outro Estado contratante que exerçam a mesma atividade. Essa discussão não poderá se interpretar no sentido de obrigar um Estado contratante a conceder às pessoas indigentes de outro Estado. Contratante as reduções pessoais, os habitamentos, abatimentos e reduções, não importa, em função do Estado civil ou encargo familiar concedido aos seus próprios residentes. Lembrando que, antes mesmo deste trecho, o ministro Romandes fez um histórico a respeito da situação em que ocorrem os tratados internacionais. E, a partir daqui, nós vamos direto ao final do voto do ministro Romandes, relator desse processo, e depois voltamos. A meu ver, a intervenção conferida pelo acordo recorregado ao artigo 24 da Convenção Internacional de Comento, além de contrária à expressa disposição literal do Tratado Internacional, é flagrantemente ofensiva ao artigo 152 da Carta Magna, o que torna equivalente a situações claramente distintas. Não em razão da nacionalidade, repita-se, mas da evidência. Dessa forma, presidente, conclui-se que na espécie, a meu ver, não houve violação à reserva do plenário previsto no artigo 97 da Constituição. O artigo 98 do Supremio foi retribucionado pela Constituição Federal e sua substituição na espécie não ofendia aos artigos citados, em segundo, em quinto, em dois, para o segundo, em 49, em 1, em 34, em 8 da Constituição, mas na extensão da isenção concedida pelo Supremio Exato, a meu ver, é o levo ao trem de artigo 150 da Carta Magna, que entenderam tudo o que foi, exatamente o que não era concedido aos nacionais brasileiros. Por isso, eu estou concluindo, presidente, no sentido de que o recurso da União deve ser provido nesse ponto para afastar a concessão da isenção do imposto de renda recolhido nas contas não residentes conferida pela Cota Recolhida e julgarem procedente à ação declaratória, testando prejudicado o apelo extremo da recorrente do volvo do Brasil. É como voto. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, nesse processo, pediu vista o ministro Diassoffoli. Portanto, vamos acompanhar posteriormente a apresentação do voto vista do ministro Diassoffoli e, com certeza, os debates que devem se seguir em relação a esse processo, que tem grande repercussão. Outro destaque da sessão plenária da quarta-feira, Recurso Extraordinário 594.296, relatoria do ministro Diassoffoli, Estado de Minas Gerais versus Maria Isser Martins Dias, que é custo contra a corda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, confirmando sentença, entenderam-se ilegal a anulação do parceiro integrante da remuneração de um servidor sem que lhe seja dada a oportunidade de exercer a respectiva defesa contra este ato que definiu, ou mesmo excupou o respectivo direito, nos modos em que foram anteriormente exercidos. Nesse caso, o Estado começa da segunda forma. A servidora ingressou no serviço público. Em 1994, pediu que tenha derrubado o tempo de serviço cumprido anteriormente na iniciativa privada. Foram detenidos quatro quinquênios. Entretanto, depois, ou cerca de três anos depois, era um problema comunicado, dando conta de que ela teria que ter pedido indevidamente valores referentes ao quinquênio que teriam sido concedidos e que foram concedidos e que o benefício seria retirado do respectivo prontuário. Nesse montante, que foi pago o segundo, se alegou a maior, debitado dos vencimentos mensais. A servidora ingressou em juízo, obtendo a reversão deste ato, uma decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contra essa decisão, o governo mineiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Caramba, o que alegou o Estado de Minas aqui, para recorrer o direito de auto-tutela dos atos administrativos. A União pode viver de uma forma autônoma, vamos dizer assim, os seus atos que se entenderem legais, ela pode determinar que aquele benefício que foi concedido seria retirado. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. A luz da Constituição Federal, há que observar o devido processo legal e o direito da ampla defesa do contraditório, mesmo em processos administrativos. Mas o Estado de Minas Gerais, ele recorreu alegando, invocando uma súmula do Supremo Tribunal Federal que teria sido editada em 1969, portanto, anterior à Constituição de 1988. Aqui, ao entender do ministro Dias Tófoli, relator do caso, não seria aplicada a espécie, já que a Constituição garante como direito fundamental de todo o cidadão, o direito, ainda que seja para resolver um ato ilegal e alterar aquela situação, que a princípio era muito boa, mas que por uma ilegalidade havia sido concedida, deve ser oportunizado o direito contraditório de alguma coisa. Então, aqui, no nosso caso, o doente não estava julgando um árbitro do ato administrativo, mas para se saber se deveria ou não, dentro desse poder de arquitetura, ser concedido a servidora e o direito de ampla defesa, com base no artigo 5º da própria Constituição. Até porque o ministro Dias Tófoli salientou no seu voto que as consequências dessa ilegalidade, dessa declaração de ilegalidade, podem trazer consequências muito graves a essa servidora. Como, por exemplo, o cálculo da sua aposentadoria, que vai ser revisto e vai ser januído, portanto, aquela perspectiva que me avisa, a necessidade de devolução aqueles valores que foram recebidos ilegalmente por conta de um erro, mas também o recebimento em nome do seu salário é que os campanos ilegalmente a princípio serão expulados. Então, há consequências gravíssimas para essa servidora e que a única que a gente pode ver o que tem da administração é devido o processo no dar do seu salário. Vamos atirar o que eu acho que eu já tenho nesse pedido de cálculo. O que eu tenho que ter salário e esse evangelho de arquitetura onde tem que seguir lançado no prontuado da recorrida, bem assim que o quinquedo se lhe tinham sido protegidos, em razão dessa contagem de tempo, inegravelmente incluíram em suplera de interesse, pois que alteraram o cômputo do seu compra do serviço para fim de concessão de quinquenio, e mesmo de aposentadoria, e apontar, ademais, devolução de valores que lhe havia sido pago pelo recorrido. Indubitável destaque que essa reputação do porcento do serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe composta, eu deveria ter sido prescredido a se regular a proposta administrativa. Não se faz com medo, eu deveria ter respeitado os direitos, respeitado os direitos com a contraditória ampla do texto. Não precisa discutir nos autos deste recurso se a recorrida e acreditar não está a discutir nos autos deste recurso se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo, inicialmente depurida pelo recorrente. Não entra no plano de fundo no método da credição. Tem tempo que se faz duro efetivamente aos aludidos no clima. E no caso contrário, deve devolver às costas públicas os valores recebidos da equipe. O que está subjuros junto ao processo é a pena da análise do agente ao direito da credidora de que essa intervenção fatal em sua espera de interesse fosse prescordida de um processo, de um devido processo administrativo confusão que tem porém reputável conforme exposto ao longo deste voto. Assim, como negativamente não ocorreu no caso em Pela, conforme, aliás, que foi conhecido pelo próprio recorrente, coloca por as decisões preferidas nos dados que determinaram a anulação do ato. O que está subjuros está juntado ao recorrente de sua denovação, desde que respeitado o princípio constitucional indirentes a esse tipo de intervenção estatal na unidade de interesse de uma sua servidora. E está disposto a ser prescente pelo meu voto a pressão que seja negado o movimento ao recorrente. no próximo bloco, mais dois destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. 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 do Supremo Tribunal Federal.